Você sabia que o Brasil possui uma extensa malha rodoviária estimada em 75 mil quilômetros? E pela qual circula todos os dias grande parte do nosso PIB? Por esse motivo, demanda do desenvolvimento e manutenção constantes e permanentes. Tarefas que só podem ser executadas por especialistas. Pensando nisso, o IDD montou a pós-graduação em infraestrutura viária, onde você irá aprender desde Executar estudos topográficos ambientais e hidrográficos com as mais atuais técnicas Produzir projetos geométricos de terraplanagem e de drenagem Verificar as características da pavimentação flexível e rígidas existentes Você aprenderá também Definir o lançamento de estruturas de obras de artes especiais, correntes e complementares Analisar e implementar estratégias de sinalização, desapropriação e restauração Elaborar custos, orçamentos e planos de conservação das obras Exercer eficiente controle de qualidade da execução das obras E por fim, trabalhar por meio de um sistema gerencial de pavilhão Eu me chamo professor De Luca Sou engenheiro civil há quase 30 anos Um dos founders e CEO do IDD Te convido a fazer parte deste conjunto de profissionais Que vão construir, manter e gerenciar nossas estradas Clique aqui, inscreva-se e nos vemos lá! Clique aqui, inscreva-se e nos vemos lá!